A segunda parte do show, esquizofônica, fala sobre a casa. Então, são instrumentos da casa, instrumentos como vasos, penículos, etc. Então, é o acordar e estar em casa. A segunda parte do show. 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 E aí 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 e vai, sem dúvida, colocar o nome de Ezequiel no meio do papo. Filma! Filma! Nesse show, eu acho que a gente, quando pinta um quadro dessa música, é interessante você contar uma história com os solos de bateria. Por exemplo, os solos de bateria, daqui uns cinco minutos, se você tiver aqui umas perguntas, eu vou falar sobre os solos de bateria, falar um pouco dos bateristas que são famosos no exterior do Brasil, fazer uma pequena palestra aqui. Eu gostaria de sortear alguma coisa aqui, para a sessão feira aqui. Músicas, quem quiser interessar, está vendendo aqui para a minha secretária da Economia, esposa, Rôde, ajudante, agradeço também a Lu. Cadê a Lu? Tá ali, palmas, obrigado. A gente costuma vender por R$ 80,00, tá? E aqui nós vamos fazer por R$ 8,00. Portanto, trata-lhe de ajudar a gente na letra do próximo assunto. Então tá aqui, tá? Esse é o CD. Eu queria sortear esse CD perguntando à plateia, pois não? Esse é o CD vai ficar para quem disser, e sortear um quarto de baquetas da Clóvis Ibanes, que violou com o modelo de baqueta do da Velha, que está um pouco mais comprido, e os outros para dar esse rebote de primeiro, primeiro, melhor, né? que é um baqueta de ponta do Dinairo, feita no Rio do Sul, e ele pediu para desenhar uma ponta. Essa é a minha maior orgulha de ter esse modelo aqui. Ele não vale mais, tá? Que já ganhou um treco. Esse aí deve saber o que eu vou perguntar, né? Obrigado. O Miles Davis, né, que foi um grande jazzista, velho mundial, que mudou os caminhos da música, e ele perdeu recentemente o baterista falecido. Qual é o nome desse baterista faleceu recentemente? Faleceu há uns três meses. Ninguém ganhava como saber bater. O baterista do Miles Davis era o Tony Williams, que envolveu a loteira, é uma pergunta bem difícil. Outra pergunta, então, maestro, vamos fazer uma pergunta mais boqueira, mais amiga. Vamos perguntar o nome do baterista de um grande guitarrista, o Jimmy Andrews, quem tocou muito com o Jimmy Andrews? E o nome do baterista do falecido Led Zepp? João Borra. Faça amor, pega aqui a bateria. João Borra. Só perguntei gente morta, gente. Que coisa a ver. Que coisa a ver agora. Parabéns. Que coisa a ver. Viu? Toma bateria? Então já vai quebrar essa bateria. Então olha aqui, temos também aqui o sorteado, os CDs da Pru. A Pru fez dois CDs, né? Esse aqui toca o Buda Neves com uma série de baterias. Esse aqui toca o... Vários baterias também, o Eduardo Nazário, todo mundo aqui. Que sorte, temos quatro para sortear. Então vamos sortear. Atenção espirituosa. Número 51. Olha aqui o, Atenção espirituosa. Olha e olha que ele ali que pegou. Parece que é espirituoso. Olha, vai pegar aqui o seu CD. Vindo? Vai fechar o? Pode fazer aí ó, deve ser aparente. Tem o baterista ali do grupo Falei, falei assim, do grupo Leru, vocês lembram do grupo Leru? Ah, não vai lá, Lerau Só o baterista Pra ganhar essa fita Não tem problema Baterista também Bom, outra pergunta Tem mais dois CDs? Vamos lá, seis, três ali, já agora não vale Agora eu vou perguntar um abraço Você sabe que os grandes cantores Eles tiveram grandes bateristas Músicos atrás, como o Fábio Júnior O sertanejo, o zambão Essas coisas também Então, vai ser muito difícil Saber o nome do baterista Do segundo Chan, do Chan Do Fábio Júnior É uma profissão super legal Que a gente viaja muito, faz esse trabalho E é uma coisa muito Interessante poder Estar aqui fazendo isso Então, eu gostaria de sortear Para quem disser O nome da fábrica de paquete Opa, quem fala aqui? Eu A voz de criança Aê, falou, leva aí Sei, vai, obrigado, hein Falou aí, mas o senhor O baterista também? O baterista é um barato, né? É uma raça toda Diferente da minha É uma piada até de baterista Mas é bom, bom, bom E esse aqui É para saber quem sabe o nome do dono Da grava de segundos Bom, gente, então Eu queria agradecer muito Esse pessoal aí Eu gostaria de dar essa camiseta Para o baterista mais jovem Que estivesse aqui O que você tem? 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 Dez Dez Tem um de menos de dez Então, por favor, sobe lá E aí E aí E aí Pode pegar as batidas Que tira aí Pode Isso aí Tocamera Isso aí Como é que você chama? Diego E aí Fala Diego Então vamos dar a bateria Uhul 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 Música Música Obrigado. Nós não vamos lá esperar. Então, com vocês, o Jonas Nascimento. Vamos lá! 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 Vamos lá!